E aí galerinha, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui, e esse vídeo aqui é mais informativo do canal, eu queria conversar com os inscritos, conversar um pouco com os membros, falar sobre as situações que estão acontecendo, as mudanças do canal, as nossas metas, aonde queremos chegar, e as emoções fortes que estamos sentindo. Esse vídeo era pra ser o vídeo do Galpão, dos games, do Trato Feito com Guina, acabou que deu tudo errado, tá? Então eu me senti na obrigação de postar um vídeo pra falar pra vocês, porque eu postei stories, postei foto, divulguei durante a semana, e aí chegou a hora, não saiu o vídeo, né? Saiu eu falando aqui sobre o que deu ruim, né? E aí, o que deu ruim? Nos últimos vídeos eu falei até que o meu computador tava ruim, não tava funcionando, ele tava sobrecarregando, quando eu ia renderizar um vídeo, ou tentava fazer uma live, ele desligava, né? Pois bem, o problema piorou ainda, o que tá ruim, pode ficar pior, né? Mas, como que eu posso dizer pra vocês? A gente tá tentando fazer na medida do possível, né? O mês de novembro entrou, né? E aí a expectativa foi lá em cima. Eu fiz o vídeo do Michael Jackson, né? Se você quiser assistir, o card tá aqui em cima, e ó, o card apareceu mesmo, ó, da hora! E o vídeo do Michael Jackson teve quase duas mil visualizações e eu editei com o computador ruim, né? Eu consegui terminar a renderização sem ele desligar, olha que da hora, né? Só que aí nem tudo é flores, porque o meu próximo vídeo era do Galpão e acabou que não funcionou, né? Antes de eu falar desse vídeo do Galpão, eu queria falar pra você que é membro do canal do Colecionador, né? Não desanimar, né? Que essa fase é ruim, mas vai melhorar. E olhem a comunidade do canal, né? Pra você que não sabe, o canal tem uma comunidade, né? Aqui no próprio canal no YouTube, na aba do YouTube, tem a comunidade, e lá eu faço umas postagens exclusivas, né? Pra você que é membro, tem um vídeo que eu postei exclusivo só pra membros e nenhum membro assistiu, né? Então eu quero saber onde eu tô errando, né? Será que vocês não estão vendo, tem que avisar, né? Então eu tô avisando aí, tem vídeo lá exclusivo lá, né? Dá uma olhada na comunidade, tem umas postagens, e eu faço, faço enquete e tudo mais, né? E eu queria agradecer aqui um ano, eu já agradeci no último vídeo, mas eu não tinha achado, que é o Luiz Mauro, que ele mandou pra gente uma plaquinha Easy Cap e um adaptadorzinho que eu não tinha achado no último vídeo. Luiz, brigadão, Deus abençoe, tamo junto. E minha última live foi do SHC, eu fiz a live filmando do celular a televisão, né? 2020, né? Não dá não, né, pai? Não dá mais não, né? Então, qual que é a mudança daqui pra frente, né? No meu último vídeo, no penúltimo, eu falei, eu pedi pro galera, eu falei, ó, gente, a gente tá com um problema no computador, os vídeos, a gente deu aquela turbinada no canal, né? Isso é fato, né? Você pode ver os últimos vídeos do colecionador tão muito bem editados, tão uns vídeos mais elaborados, né? A edição ali tá caminhando pro sucesso, né? Comparado aos de dois meses atrás, os vídeos de um mês atrás, né? Tá que tá, né? E eu queria ressaltar que de uma semana pra cá, o número de curtidas do canal abaixou muito. Então, se você tá assistindo, já deixa a sua curtida, já deixa o seu gostei, né? Compartilha se possível, que vai ajudar muito, né? Se o vídeo tem mais curtida, ele tem mais alcance, mais pessoas vão vê-lo, né? Então, o YouTube indica isso pra outras pessoas, né? Tem um posicionamento maior, né? Então, já deixa o seu gostei, já entra dando like no vídeo já, pra você não esquecer, né? E no último vídeo, como eu citei, né, eu pedi uma ajuda, né? Quem pudesse ajudar, né? Então, o Luiz foi o primeiro, né? Na verdade, ele já mandou antes do vídeo, né? Ele foi o primeiro, ele já ajudou aqui. O Leandro Oliveira falou que me doaria um gabinete, né? O gabinete está a caminho. O Regialdo e o Efraim, o Efraim tá mandando pra mim aí um teclado, né? O Regialdo falou, Diego, tô com um monitorzinho aqui que eu não tô usando. Quer pra você aí, pra ajudar no canal? Mano, Regialdo, brigadão, mano. Tamo junto, mano. Alô, Regialdo! Regialdo é firmeza, mano. E tá vindo no monitorzinho, né? As outras peças do computador, né? Eu já comprei, eu comprei um computador potente, eu fiz um investimento pesado e acredito que vai demorar mais uma semana pra essas peças chegarem, eu instalar tudo, eu me reorganizar, né? E aí, começar os vídeos a saírem de novo, né? Eu tinha até feito aqui um... Cadê? Um cronograma aqui. Nem sei onde tá esse cronograma. Ao vídeo é assim mesmo, ó. Eu fiz até um cronograma aqui, ó, dos vídeos que eu ia gravar e postar esse mês. Acho que não dá pra ver tudo aí, né? Então, infelizmente não deu certo fazer tudo, né? Mas tem uns vídeos aí que ia ficar bem legal, né? Eu ia disponibilizar um tempo bem diferenciado, né? Pra mim tentar casar meu tempo, editar e trazer um conteúdo legal pra vocês, né? Acabou que não deu certo, né? Eu vou mostrar pra vocês o problema que o meu computador tava reiniciando. Agora ele parou de reiniciar. Colecionador, isso não é bom? Não! Porque agora, olha só. Guina, desculpa, mano, mas não vai dar, ó. O vídeo do galpão, aqui do Trato Feito. Um vídeo bem editado, bonitinho, cheio de recorte, cheio de efeito. Musiquinhos, caralho. Aí, ó, até desligou. Tô falando pra vocês, ó. Aí a gente vem aqui, ó, criar vídeo. Pá! A gente cria vídeo, aí põe pra salvar aqui, ó. Pá! O vídeo vai carregar aqui, ó. Aí pronto, deu erro. O que que acontece? Olha lá. Falha na exportação, erro de renderização. Ou seja, eu gastei sete horas pra editar um vídeo, pra deixar ele bonitinho, pra ele deixar ok, pra subir pro YouTube. O que que aconteceu? O programa dá erro. Mano. Aí não dá, né, pai? Aí o programa foi pro barro e mais um vídeo, o vídeo não vai subir. Eu tô tentando, já tô umas duas horas tentando fazer esse vídeo subir. Eu não sei como que eu vou fazer isso. O vídeo já está pronto. Eu não quero enviar o vídeo seco pro canal. Eu queria deixar a edição, deixar um negócio assim bonito, né? Padrão de qualidade. Mas infelizmente não vai dar e tá saindo esse vídeo aí de esclarecimento aí pro pessoal, né? Que curte, que me apoia, né? Eu também comprei um quadro aqui, que também me ajuda na organização dos vídeos, né? E na minha tabela aqui, dos meus horários, né? Então, editar vídeo do trato feito até três horas, né? E almoço, clipe da Tectoy, que ia sair um clipe quinta-feira. Acabou que não vai dar certo, né? Sexta-feira tem live com convidados no canal, tá? A live vai ser feita pelo celular. E o controle arcade do Mega Drive, que ia sair amanhã, também não vai sair. Vai ser mais um vídeo aí que, infelizmente, não... Não sei, cara. Eu não sei se eu editar outro vídeo, vai dar esse mesmo problema. O foda é você gastar cinco, seis horas de edição em outro vídeo e o vídeo não converter. Ficar parado aqui. Então, eu tô nessa situação. Acredito que mais uma ou duas semanas, no máximo, eu já consiga estar com o meu computador de volta. E aí a gente vai continuar com os vídeos no canal, tá? Mas fique ligado. Sexta-feira agora vai ter live, tá? E na medida do possível que der pra postar vídeo, eu vou estar postando aí uns videozinhos mais simples, né? O canal não pode parar, beleza? Então, obrigado aí você que me acompanha. Tamo junto aí, né? Pra você que é membro do canal, dá uma olhada na aba comunidade. Pra você também, todo mundo, né? Os inscritos, né? Mas tem vídeo exclusivo lá e o pessoal não viu ainda. Tem uns negocinhos bem interessantes, né? Rapaz, ó. A roupa do clipe tá aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia, mano. Ó, esse aqui era a roupinha do clipe. Ó aqui, ó. Cabelinho do clipe. Cadê? Cadê? Tem aqui. Eu sei que tava aqui. Já não tá aqui. Aqui, ó. Batonzinho do clipe. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Desculpa aí. Infelizmente não vai sair vídeos essa semana aí. Do jeito que eu queria, né? Mas a gente tem a live essa semana. E eu vou ficando por aqui. É nóis. Valeu, galera. Uhul! 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 Obrigado.